Galera, é o seguinte, voltamos de volta, um astrozinho, e bora continuar então de onde paramos ontem? Esse jogo maravilhindo, cara. Rapaz, eu não diria que é uma surpresa, né, porque o Play 1 foi muito bom, né? Mas, poxa, depois da Sony lançar possivelmente o pior jogo da década, né, eles podem estar lançando agora o jogo do ano, né? Pelo menos para os jornalistas, tem grande chance. Para mim ainda o gote é do Mamaco, mas quem vota vai ser o jornalista, eles deram nota ok para o Mamaco, e esse aqui os caras... O jogo realmente é bom, realmente é bom. Mas, pode ganhar o jogo do ano, cara. Se tirar em conta a DLC do Elder Ring, ou Final Fantasy, né? Mamaco eu não sei, né? Se os caras vão... Sei lá, vou torcer para o Mamaco, mas como é jornalista que vota, né? Então, não sei. Cara, entramos aqui no mundo, no Mjolnir, velho, o bom de guerra. Vamos encontrar... Ah, se bem que ele já salvou, né, o... O Clayton salvou nós agora há pouco, né? Olha lá, ele aqui, cara! Ah, velho, que massa! Olha a música! Oh! Olha a música! O que? Ele vai dar uma chave para nós! Ai, somos dignos! Caralho, velho! Será? Caralho, viramos o Clayton, cara! Nem fudendo! Ó, ainda bem que não foi o chato da truta. Ele deu uma chave para nós, gente! Que foda! Rã, 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 rã! Rã, rã, rã! Rã, rã, rã! Ele mandou mudar, mudar, mudar! Ou eu estou doido, gente? Ô, peraí, 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 peraí! Como que joga? Acho que dá para jogar o machado. Ah, não! Que foda! Pera, como que eu pego de volta? Ai! Meu Deus, hein! Ai, que dá! O quê? Machado congela ainda, velho! Ah, não, gente! Olha isso, velho! Que legal, velho! Eita! Que saiu pegando tudo! Aí sim! Olha esse remix do... É do bom de guerra ainda, soundtrack! Será que eu tinha falado aqui de colocar soundtrack dos jogos, de alguns jogos no mapa? E é mesmo, olha lá! Soundtrack do bom de guerra, remix, trance! Oh! Ai, velho! O baúzinho igual do jogo, mano! Que foda! Então, gente, sei lá, hein! Mamaco lá... Desculpa, mamaco! O que que eu abro isso aqui? Vou jogar o machado? Ah! Sei lá! Tô brincando ainda, pra mim é o mamaco ainda, mas... Eu gostei, eu gostei dessa versão, velho! Ai, meu Deus! Meu Deus! Não vai nele! Ui! É a... É a... Pô, esqueci o nome! Filha do... 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 Do Thor, né? Esqueci o nome dela, velho! Do jeito que só vai ser do... Do... Do bom de guerra, né? Ai, esqueci de ler... Alguma coisa do trovão, velho! Ur! Ur! Bom dia, Gold! Estou na hora boa! Ainda bem que eu deixei pra hoje, né? A gente ia fazer isso aqui na madrugada de ontem lá, pô! Cara, acho que aqui é a continuação do... Certo, né? Alguém... Piririm, piririm, piririm... Alguém acabou de seguir... É o Sálvia! Salve pro Sálvia! O que que ele fez? Ah, aquele negocinho de curar? Será? Pera aí, deixa eu... Ah, tem mais aqui! Bot of War! Ragnabot! Meu Deus! Olha os murais cheia lá, cara! Meu Deus! Mano, é o Clayton dando um Playstation 4, cara! Olha lá, ele usando o bagulho de cura, velho! Que fofo! Ah, velho! Olha isso! Vou ter que tirar um print disso! Meu Deus, cara! Ah, tá jogando Playstation 2! Ah, é! Juntum dos bosques de ferro! Revele imagens proféticas! Olha os lobinhos! É o Skull e o... Tem o Skull, tem o... Mais famoso, velho! Caralho! Ah, sei lá! Esqueci... Não, mas é os outros lobinhos, né? Os outros lobinhos, né? É o Fenrir! Isso que eu queria lembrar! Fenrir, Hath, tem um monte! Não era Fenrir que eu tava querendo lembrar o... É o mais famoso! Ó! Da hora o gameplay agora do Astrobot, hein? Negócio de jogar a machada é muito bom, né, velho? Tá louco! Tá louco! Rapaz, tô achando a machada geral mesmo! Acho que a outra era Angry Buddha ou essa aqui, eu não sei... Ah, não! A Rainha Valkyria! Bruxa do bosque! Opa! Tá! É uma das Valkyrias mesmo! Ó! Isso aqui tinha, né? Tem que congelar a água assim pra gente poder acessar o que tinha no jogo, né? Ai! Do... Do... Do bom de guerra, né, velho? Pô! Esse negócio de catar os corvos do Odin por aí era catão, né? Nossa! Vamos chamar a cobrona? Não, peraí, pô! É sério que eu tenho que assombrar de verdade! Vou afastar o microfone aqui, velho! Vou afastar o microfone aqui, velho! Como que era o nome? Ai, ai! Ao invés de jogar um monte de saliva dentro do controle, vai enferrujar e quebrar! Ai, velho! É o Thor, né? É o Thor! Só o Thor, né? É barrigudinho! Eu uso o trovão! Tem um Marcelo imenso! E uma barriga formidável! Verdade, barriga formidável! Eu vou me dar mal, né, fazendo isso, né? Ou não? Olha aí! Esse nome é mitologia nórdica, é... Treta de decorar! Ó, foi bom ter vindo, ó! Não tinha visto esse caminho aqui, ó! Quem mais tinha no jogo lá pra aparecer, gente? O Odin, né? O Grip o Oda... Nossa, tem um monte de gente, né? Vai me dando os nomes aí, os nomes aí... E... A preenha, será que já não é um desses que a gente pegou? Não, né? É que eu não li o outro! É os anões, verdade, velho! Ferreiro, né? Mimiro, será que vai ter? Vamos ver, o que você tem aqui, ó? Dá pra ver ali os... Rever os bagulho? A descrição deles não dá, né Ah, só tem mais três só, gente Ah, tem o Tyr, né O Thor já foi Acho que a Freya, o Tyr, eu não sei se A Freya não é uma da... Aquela primeira que a gente pegou, não, mano A mulher, das mulheres ali Essa... Só tem mais três, então Eu acho que vai ter o Odin Se a gente não pegou a Freya, a Freya E o Tyr Olha isso, gente Cara, os caras acertaram demais Nesse jogo, tá, gente Os caras acertaram Ah, é verdade A Freya é a rainha das valquírias Agora, né Ah, então já pegou, já Verdade, verdade Esse detalhe aí É spoiler? Acho que não, né Ah, é Ela era, né Opa Aí depois não era mais E depois voltou O C, né Olha, é igualzinho as mecânicas, cara Do jogo Aí, ó Vem pra cá Vem pra cá E puxa Uma chave pra pegar nos outros Trouxa Que nem no jogo Boneco de neve na neve Versão Kratos e Atreus Não vou quebrar essa obra de arte Ah, esse aqui é um dos ferreiros, né Vai ser os dois ferreiros? Anão ferreiro, baixa estatura E mais baixo ainda Impaciência Ai, velho Bom, o Odin vai ter que ter, né Tá freu Já tava assim, eu juro É, o Mimir tem que ter, velho Então eu chuto o que é O Odin Ih Será que já deixei pra trás? Pô, será que tá dentro do boneco de neve? Acho que já pulou ali Não, não tá Ih Quando é assim E pula Quer dizer que Pulou, né Não é Ó, tem que pegar todos daqui, velho Eu tô doido Pelo menos é o que parece Opa, acho que eu vi O barulho de alguém E patinando aqui, velho Ele não viu um possível caminho? Aonde? Aqui, ó Talvez Ah, aqui, ó Aqui eu não fui, ó Nossa, achar todos os corvos Vai fazer algum treco aqui Já era pra ter pego os corvos Aqui, falei Ah Ó, o Mimir Aí, ó Pronto, era o Mimir O Mimir Achamos, gente Ah, eu mais sábio Quando se trata de conhecimento Tem tudo na cabeça Pô, achei zoado Essa descrição, tá Mancada, tá Fica aqui O meu protesto aí Contra essa descrição aí, tá Será que já era pra ter pego os corvinhos já, gente? É que esses aí eu acho que não dá É só os verdes, né? Achei mancada, tá? Descrição aí Fudeu Virou um cubinho de gelo, velho Ai, ai É que é foda, né? Pra atravessar aqui Eu preciso bagulho Droga Nossa, como ele voltou, velho Será que tava pra cá, gente? Ah, tem um lá em cima Não sei se já era pra gente ter já pego todos os corvos Nessa altura Mas eu tô achando que sim, viu? Dá pra eu reiniciar a fase Dá pra jogar daqui Ah, mas eu preciso do machado aqui também Pra voltar Ou seja, né? Ai, ai Ah, tem que jogar e cair já em cima do fio Bom Qualquer coisa É nóis Vamos lá Talvez os corvos possam estar mais pra frente E a gente volte depois Tá ligado? Eu queria dar uma olhada lá na frente Verdade, né? Não tentei planando Quer dizer Quer dizer Tentei Não deu muito certo Na primeira, né? Vou tentar de novo Quer dizer Não, não tem Acho que não tentei não Vou deixar já na direção Porque ele demora pra virar Ah, não Ele cai na hora E joga Eu acho que eu tentei a primeira vez Acho que eu tentei assim Ah, é fácil a gente Pegar essas coisas depois Pode ser que a gente volte depois Aqui também, né? Eu não sei se ali só conta Faltavam quantos? Uns três, né? Dois, né? Tem um negócio pra puxar ali, ó O problema é chegar ali A gente já pula daqui direto, né? Boa, sério? Conseguiu morrer? Já consigo chegar ali? Acho que vou tentar Primeiro no Que dá pra gente pular ali Acho que ele fala Mudar, mudar, mudar Eu vou aqui, ó Opa É assim Ah, droga Não é curto Ah, acho que aqui depois a gente não volta mais não Ah, acho que aqui Não é dá para subir em cima dele ele tava em gelo não dava não será que era isso aí então vai ver esse aqui ó mas tá todos foram encontrados aqui né quem quer artesão enâmico seu aço é forte mas vocês estão aí para o outro outro anãozinho é esse o mesmo os botes e encontramos todos eu não quebra-cabeça e ver que que vai dar né o forro E aí E aí e a serviu se ou da Sony para que eles têm dificuldades para fazer o peito deve ser IPs originais, como tá sendo como assim, cara? Será que tem alguma coisa a ver com eles tendo fechada Japan Studios, que criava um monte de IP, velho? Tipo, não eram jogos assim nossa senhora, mas, tá ligado? Era tipo joguinhos assim, diferenciados, tá ligado? Tipo, Gravity Rush, ajudaram a fazer o Bloodborne, o que mais? Pô, tem mais joguinhos aí, que conhecidinhos, mas não é nada, tipo, nossa senhora, mas sempre tentava, Tio Freedom Wars, Soul Sacrifice, mano, vocês já viram o Soul Sacrifice, gente? É o melhor jogo de PS Vita, por isso que ninguém sabe. Mano, mas tem uma história tão incrível naquele jogo, velho. Mas enfim, né? Nid rosa. Agora ficou um remix top, hein? Shadow of the Colossus, é da Japan Studios? Aí, ó. Cara, na moral, velho. Fechada da Japan Studios aí, que nem foi que nem a... Microsoft fechando a... Caralho, velho. Também é a melhor que a Tango. Tango. Os caras fecham os estúdios mais criativos deles, pra depois falar que ele não tem como. É um Puppetier, né? Então, tá vendo? É só jogo diferenciado, velho. Se esgatou uma parte da nave... SSD da nave mãe, permite viagens espaciais, mais rápido, com a velocidade de carregamento. É, gente. O morvo tinha que ter encontrado antes, assim, ó. Não, cara. Ter fechado a Japan Studios, velho. Foi... Mano, inacreditável, velho. Aí, onde que eles vão lá? Qual que é? Firewalks? Sei lá. Qual que é o estúdio da... Ford, velho? Pelo amor de Deus. Vamos lá, descongelar esse SSD aqui, gente. Essa SOB, velho, ela tá no estilo... Tá na pegada pra essa mesma caminhada da Japan Studios, né? Fazendo joguinhos diferenciadinhos, assim, mais focado, tipo, simplicidade, mais divertido. Espero que... Né? Eles não tenham o mesmo destino trágico. Tem um do LittleBigPlanet, né? Que foi esquecido. Seckboy vendeu quase nada também. Vamos lá. Rapaz, não vou cortar o SSD, não. Ai, ai, ai. Já compraram já, Tango. Foi a... O estúdio do... O que eu pedi, né? Vai ter a... Só que eu acho que o... O Evil Within lá, parece que eles não conseguiram trazer a IP, não. Acho que ficou com a Microsoft mesmo. Bethesda, né? Mas o Hi-Fi Rush, sim. Então os caras falaram, vamos fazer outro... Nossa, que jogo é muito. Ó. Nossa. Pô, os caras fecharam. Mano, um dos últimos... Melhores jogos do Xbox de todos os tempos, tá ligado? Hi-Fi Rush, velho. Geral gostou, tá ligado? Os caras fecharam o... Não sei lá, né? Eu não sou executivo desses bagulhos, mas só não entendo mesmo. Mano, os caras tinham... Se bem que aquele toque lá também foi... Eu achei bem mer, né? Mas... O The Evil Within 2 foi maravilhoso. Hi-Fi Rush foi maravilhoso. Se fechou é porque não vendeu muito, então. Mas porra... Tipo... Mal deu tempo ali. O Hi-Fi Rush saiu. Tipo... Um monte de gente deve ter... Não, talvez, assinado o Game Pass. Mas jogou no Game Pass, né? Então é difícil saber... Como que ele ia desempenhar em vendas, né? Mas, pô... É bom ter aqueles títulos que você fala... Caraca, mano. Não, tem uns jogos bons lá, né? Aí... Eu, por exemplo, pô... Eu falo Game Pass lá. Assino Game Pass. Tem até o Hi-Fi Rush, entendeu? Enfim, essas par... Ah, já é uma propaganda, né? Talvez não tenha trazido lucro imediato. Mas... É um jogo pra catálogo excelente, né? Mas, enfim... Os caras manjam muito mais que mais, né? Mano, eu não vi ninguém falar que aquele jogo era ruim. Tipo... O bagulho com unanimidade, assim, pelo menos... Que eu acompanho. Entendeu? Tem um sólido. Que é um solid disc, entenderam, gente? KKKK. Galera do God of War. Então... Ah, teve o do Apescape, então... O mapa pro God of War. Interessante. Vai ter as franquias... Algumas franquias vai ter mapa exclusivo, tá? Essa música queima, cara. Puxa... Puxa, chat! Vamos! A união faz açúcar. Puxa, chat! Puxa, chat! Rapaz! 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 Ok! Ui, eu não caí. Quase. Cheguemos! Lugar novo! É, mais um chatzinho. Mais um do chatzinho. 101. Ah, do outro lado tinha alguma cor de 100 lá pra gente ver. Normalmente vai pegar alguma peça, né? do quebra-cabeça. Tentar pegar o que der aqui. Tentar pegar o que der aqui. Indepécie, né? Worse! Worse! Wors! Worse! Muito foda. Vivo que a gente resgatou? Robô sugador. Muito irritante. Até para pele. É, da onde que é isso? Ah, caralho. Ah, caralho. Ah, caralho. Ah, caralho. Nossa, aqui vai liberar uma galera, hein? Deu vontade de pegar para jogar parte lá. Esse jogo é bom. Isso vale a pena. Quanto que está a mídia física disso aqui? Oh, caralho. Eu tirei o povo daqui. Espera aí. Vem aqui, vem aqui primeiro. Foi mal, foi mal. Foi moleque. Ah, não chamei ou não chamei? Ah, agora foi. Agora foi. Prezentão, mídia física? Caralho, achei que daria para encontrar. Ah, se bem que às vezes pode ser umas lojas por aí, né? Porque mídia física às vezes consegue, né? As promoções voam, né? Será que eles gatem mais, né? E aí? Ele é meio que frente para o objetivo, né? Mas já posso liberar ali e continuar aqui de boa. Ah não, fui moleque, fui moleque, tá, fui moleque, ou não, né, vamos ver, acho que já tinha levantado os conchinhas pro outro lado ali, né. É, se bem que acho que ia ter que chamar ali de novo pra poder subir aqui de novo, né. Shiba, nossa, saudade do nosso mod Shiba, vocês lembram dele? Shiba é influenciador, seu latido é uma ordem. É, nem apareceu nada? Onde que será que é aquilo? Mas eu acho que lembra, né, não sei se o One está aí. Shiba é um gatinho curioso, muito esperto, adoro estar perto, acho que é, não, não, pera, esse gato aí é o do, caralho, stay, 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 é né. Joguinho do gato? Stay, falei tudo errado, chutei vários, não, acertei um. Ah, pô, gatinho aleatório, tadinho. E aí Oh, o que é isso? Achou, achou? Boa. Não queria ir já não, mas vamos lá A cobra agora, essa galáxia perdida aqui, já fez alguma coisa não, ah tá, é onde a gente encontra as perdidas, ai ai ai, você e Luke Caralho, tá difícil de liberar isso ai, acho que a gente pegou um monte de cor aqui Amarelo, em homenagem as cor de dia Era aqui né, tinha um de 100 lá Não, não era não Era aqui não Aqui ó, Shiba Era para estar assim É de onde um Shiba nas ruas desse jeito ai, brilhante Aqui a galera, a Mimi, a gente está sem os negócios né Aqui no Gacha Quanto que eu estou, 400 só Ali ó, mostra aqui ó, mapinha Falta Falta Pai, não tem ninguém do chat aqui não Esse aqui é o mais demorado rapaz né, se eu for pulando mais rápido Ah Hum Hum Esse chip é de um jogo chamado Humanity Viajado Cara O nome não é estranho mas O nome não é estranho mas Enfim Antes de ir embora eu vou Olha o Gacha Ali Aqui que não vem o resto Ah Ah Tinha que largar aqui Porque não tinha SPA Esse um seria eu Isso Gente... É isso então né Valeu galera Valeu galera Abra o espaço. 7 pedacinhos acho que ta seguindo nós ai ai é foda talvez a gente pega algum do do boroporner o sacaruga precisa ficar aquecida todo essa ai deve ser a freia mochila e alvenaria distrativa evita a atenção indesejada tijolinho pro jogo não vem um taco craque e tudo pesadeiro dos pinos de boliche o ultimo é origami reze para nunca encontrar seu criador ah heavy rain né ah a gente pegou depois do heavy rain verdade né ou só um origami alerta o 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 já vai toma faltou quebra-cabeça mas vai ter que fazer o bagulho para completar mas pelo menos todos os botes né todos os botes tá bom acho que voltar na parte dos ai cooper só vai iniciando a fase não é fácil o 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 tem um fogo lá em cima que eu acho que tem que apagar tem que ir pro lado primeiro aí dá pra subir na árvore ali será acho que é isso mesmo ai que deve ser a fase secreta né ou não ai caralho filho da mãe é a fase secreta bora partiu a galáxia perdida rapaz rapaz nomenes sky pode vir quente aqui rapaz 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 e ai oxe oxe ai meu 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 nossa ó sonzeira ué não é a música do test drive não ah parecia no momento achei que é rapaz 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 e você também ai ai cara achei que era no jogo que horror velho achei que era no jogo mano como que você achou isso cara nem sabia que tinha essa porra mano como que o cara acha esses trecos do nada mano é queimou a gente aqui velho pensei que era o bote que a gente pegou fazer esse grito cara por que que tá gritando desse jeito mano ah agora o cara sincronizou o cara é bom pra sincronizar as vezes hein porra não vale nada mas as vezes eu tiro o chapéu pra sincronia que ele conserva esse mapa aqui parece que vai ser um desafio o 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 vingadora neon ela tinha os poderes de neon era foda pra caralho aí nossa que jogo massa pô tá dando vontade de jogar ele aí vou baixar depois eita porra infinito tô sentindo que eu tô deixando que eu tô deixando que eu ir pra trás aqui não tá nem pra olhar direto se quiser maiorzão aí toma agora sim ah olha lá olha lá olha lá gente sacanagem uh Uh, já vai A fênix, olha o fênix ali, o gold Mata essa fênix Urubu, caralho, galinha Essa fênix é urubu Será que eu acerto? Ah Esse aqui é o irmão dele lá Ah não Ah não, é do Infamous também, mas o anterior Vigilante elétrico Entregador a condutor Um e do dois Foda Ai, ai, ai Opa Porra Holy Só joguei o dois, não joguei o um Ah, todos os bots resgatados Quebra-cabeça também É nóis Ah, o patinho vai murchando, véi Entendeu? Agora que eu vi, véi Nossa Vai que dá pra subir? Dá pra subir, gente Nossa Dá pra ver? Tá pra ver? Foda-o, foda-o, quase O que vocês querem que eu vou com um patinho desse que pequeno, quer dizer, tem que... Dá pra virar a câmera aqui não? Ah, essa parte aqui eu tô lascado, hein? Pera aí, ó, tem um patinho aqui. E não vira aí e pegar o outro lá, né? É isso aqui mesmo. Curar até lá, velho. É, fudeu. Tem que apagar esse cara aqui ainda, porra. Nem vou pegar mais moedinha. E já sai desperdiçando ali, né? Porra, aí é foda. Caraca, isso aqui vai ser um desafio, hein? Puta que pariu. A não ser que eu esteja fazendo alguma coisa errada. Bom, mas o caminho tem que ir subindo mesmo. Mas já sai desperdiçando. Cai bem no buraquinho. Ai, ai, ai. Tá dando patinho até chegar aqui. Eu perco muito tempo. Ai, ai. Vou tentar mais rápido agora. Alô, porra. Porra, não sobrou para matar esse arrombado. Porra, tem que matar ele, senão não tem como. E aí, pegou nele. Boa, na cagada. Boa, boa. Agora só falta eu morrer aqui e voltar. Vou me dar aqui. Nossa, eu não podia morrer aqui, mas nem ferrou. Eita, porra. Entendi, porra. Nossa. Ficou muito lindo agora o lugar. Ai, ai. Pegamos tudo, né? Olha que bonitinho que ficou aqui, velho. Paraíso dos patinhos de borracha. Olha lá, bombeiro. Esse foi, então, o mundo do Enfamous. O quê? Tá, pegamos duas pecinhas do quebra-cabeça. O que eu quero ver é, tipo, montar aquele quebra-cabeça lá. Eu acho que... Deixa eu ver se libera uma coisa. Estou pensando aqui. Se for o que eu estou pensando, vai ser legal. Vai ter ninguém que falar que faltou um lugar lá no outro, né? Vamos ver se é isso. Então, ó, parece ser uma lojinha, né? De roupa. Momento de mudar. Acho que é isso mesmo. O vestiário está aberto. A única coisa que falta é achar o look perfeito. Porque eu ganhei a edição Deluxe. Eu vi hoje... Quando eu li ali o que que dava na Deluxe, eu não... E eu vi um negócio muito interessante, velho. Eu diria que é um sonho. Aqui, ó. Mano, foda. Foda, velho. Ué, cara. Ué, mas eu não vi nada para trocar de roupa ainda. Tem do Ratchet Clank também. Ai, olha que da hora. A porra. Aqui vem na edição Deluxe. Só tem roupinha para a gente pegar ainda, velho. Olha lá, velho. Olha isso, cara. Fala sério, mano. Que bagulho foda. Acho que agora talvez venha no Gatcha, né? Vamos abrir Gatcha. De Piu. Portelo de Aezir. Impacto divino. As armas da... O que é? Tudo? Aí, tá vendo, ó. A estrutura aí. Vou colocar um alarme aqui para a hora que eu tenho que sair. Para não perder o horário. Aí, ó. Solid State. Entendi. Desfarce genial. Engana qualquer guarda inimigo. Finalmente, né? Olha lá. A pistolinha dele lá. Silenciador top. Ganhar um manual. Bem avançado para uma relíquia. Esse aqui do Wide Arms lá que vocês falaram, né? Fogueira abastecida, afasta o gelo do inverno, do fim do mundo. Olha aí que foda, velho. Do Pleiton, mano. Olha, me unir. Até lendário. Faz um estrago chocante. Entendi. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Ah, os de ouro ali pelo jeito são roupinhas. Traje do guerreiro do eco. Nossa. Que orelhas grãs. Que orelhas grãs. Que orelhas grãs. Tem gala do ladrão. Ih, cofrinho. Se põe nos copos. Ai, mano. Pô. Queria um Sly Cooper novo, hein? Orelhas grãs. Que legado é a lendária, mas eu não... Trenené. 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 Fof. Ouro. Essências para o verão. Hora de relaxar. Esse dos Mamaca é muito bom também. Ah, e do Poptyr, né? A arminha dele, velho. a fada do sol e tesoura dourada essa dupla corta a conversa furar e até rimo o nome amigo impede que o companheiro felino se meta em creme olha aí nossa fez eu lembrar de uma parada desse jogo aí ao tarde do junto aí dando de boda mesmo até lembram com potencial gigante e deve na tendência a bom é oi 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 Eita, não é? Oxe! Calma aí, Clayton Caraca, velho O Clayton é brabo O Dory contra a Cobra Ai, velho Ah, peraí Toda a peita de tinta aqui Olha o outro que a gente pegou O Mamaku Ai, tem a revistinha, né? Pra distrair o guarda lá no jogo Ai, caraca Ah, teve outra noção Será que tem partido às vezes em todos, velho? Não sei se é todos que tem Tô ligado, Henrique Por isso que eu fui no... Nesses Iki Ah, tem dois Darks Tem o outro do Wide Arms ali, né? É, e aí? Hum, entendi Fazendo uma pose de herói, velho Foda Não sei se tem mais algum Tem A cor da nave Verde Laranjitos Deixa laranjitos A grana quente ainda não pegou Uh Ah, esse que faltava bem no comecinho Liberte o grandalhão Eita, que eu vou libertar agora o grandalhão lá na... O quê? Mentira Vou andar na cozinha rapidão, gente Bora, gente Ó, aqui tem fase secreta, hein? Tem uma animação, sei lá, um filme Um robôzão desse Por que você apareceu no Play 1 lá também? Ai, não sei se eu vou agora Não sei se eu vou agora Vê se, tipo, liberar ele aqui Já não deixa da gente Consegue pegar alguma coisa depois Toma Aqui tá bem, hein? Apareceu agora há pouco Nada aí, velho Vídeo pra entrar Já tá vindo embora Ó, tem bot aqui Tem bot ali Quebra-cabeça aqui Tchau, tem bot ali Uou, caraca, essa é a primeira vez que eu vejo, não sabia como era o ataque dele, maldito. Vamos salvar o bote aqui ó, é uma dor de feras, quando crescer terá uma história incrível para contar, então, é do arco mano, é né, o Iku, 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 um joguinho de quem ó, tem coisa ali, tem coisa ali, ah é, nossa, falei Iku, mas queria falar o The Last Guard, porque foi até o que a gente jogou mais recente né cara, que não ia sair nunca né, é, tem o bichão lá, nem tem bichão, ah fala sério, não pera, o Iku, teve um remake, o Master dele não foi, cara, já tomei o bote já. Ah, assim que mata esse desgraçado. A gente jogou mais recente, não sei qual que eu joguei mais recente, se foi o Iku, alguma coisa que saiu alguma versão, ou se foi o The Last Guard mesmo. Eita, é até mais clarinho aqui, é verdade, Shadow saiu, não tem tanto tempo né. Ah, tem algum famosão por aí, nessa área né. Ah, agora não, agora não. Ai ai ai. Ai ai ai. Ai ai, ai ai ai. Ai 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 amando. Ah cara, pula pra cá, pula pra lá, velho. Vamos escolher a direção, né? Tem que dar um jeito pra ele chegar lá. Será que é lá por baixo? Ah não, tem uma aqui, ó. Tá aí, velho. Também, né? A garota só não nem acorda, ela demanda muito esforço. Tá lá. Poxa, tá. Espera, mas não tem mais nada aqui? Acho que não, né? Essa é aquela que a gente tem aí, que ela adormece no começo do jogo e tem que derrotar o Colosso, só pra acordar, alguma coisa assim, não era? Sei lá, velho. Não lembro. Bom, a fase secreta... Tá em algum lugar por aqui. Ou... Realmente acho que tá por aqui, acho que tem que fazer, botar o choquinho aqui, ó. Tá ali mesmo. Tô. Era o peito. Droga, só que a idéia era não fritar junto. Aí tá bom. Tá bom. Tô saia antes, de ficar trancando. Valeu, Tio. Nossa, aqui já está tudo no começo, quase, né? Faltar os botinhos mesmo. Fantasinha, camarada. Um lugar sinistro mesmo. Estão com a roupa adequada, né? Esse é um dos que eu menos gosto. Eu estava para matar de pulando por cima. Eu busquei encontrar o chat. Eu já te encontrarei. Eu vou encontrar mais Castlevania aqui, velho. Ah, é. Onde está um, cara? Está real? Cadêự's? Cadê? 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 E aí 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 Cavaleiro frágil que bom que ele se lembrou da roupa de baixo E aí E aí E aí Isso? Fantasinha, vagabundo, ordinário, safado... Ah tá, Goblins e Goblins é uma diferente? Japão, os Estados Unidos? Ai bosta... O que é isso? O que é isso? É então, no outro mapa vai ser no Luigi's Mansion também. Porque esse aqui, esses da Galáxia meio que tem temas, né? Já foi um desses temas meus, fantasmagóricos. Achei esse negócio da luzinha, pá. Ai, me mandaram um thriller aí, véi. E aí, gente? Vou tirar a reprens? Foda demais, bora. Ai, ai. Então, né? Cavaleiro Eterno, a verdadeira força não está nos músculos. Ah não, esse aqui, acho que esse é do Medivill, né? Medivill. Esse pá. A gente tinha sido relançado? Meu Deus. Essa desgraça de novo, gente. Tem uma interna para a gente desgraçar isso aí, véi. Pra onde que eu vou? Pera, não tinha que pegar a lanterna e tacar nesse aí? Esqueci, velho Era, né? Quando ele tava deitado ali Ah não, era só dar soco nele quando ele caía, né? Verdade Esqueci de novo Vou ter que assoprar, né? Eu ia falar isso agora Por que eu ia assoprar no conto? Vamos orar Já que eu acho que a última vez que fez isso, acho que foi no Playroom também Nem usa esses bagulho Deve ter um jogo ou outro aí, doido Bem rápido Ai, que desgraça Caiu o garotinho Faltando um bate Será que tá ali no final? Vou aqui embaixo, ó Eita porra Achei que era o final ali e me lasquei, velho Quê? Meu Deus Virou a Ludimension mesmo Cara, que joguinho da hora, né, velho Vamos morar Ai, me enganou Estava comendo carne, pô Peraí, velho Estão de brincadeira, velho Peraí, velho Pode ir Vou cair stuck Within Por que Segura Você está Aqui eu estou pace É Eu estou Eu estou Foda demais, na moral, a gente riu, tinha um gatinho ali, a gente pegou tudo, esse gato acho que não faz parte Olha lá o Piramide Red mandando a dancinha ali, top Aqui é pura nostalgia né, acertada demais, tem que vender os bonequinhos dos astrobots aqui com referência aos videogames Aí espera sair a versão chinesa né Tinha que voltar para o mapa que a gente estava não? O que fazia para voltar para o mapa que a gente estava? Eu vou ter que fazer tudo de novo, voltava para o mapa gente, eu estou doidão Fiz alguma coisa errada aqui, caraca, tem que libertar o grandão de novo Eu vou focar nele aqui, é rápido Quer dizer, mal mesmo né Ah, sério velho? Acho que a gente voltava para a fase, para terminar a fase, mas estou doido mano, estou doido Vamos ver ai Eu vou's comprar eles, vai ficar doido Ah... 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 E aí Eu acho que... Não sei pô... Fica... E aí Eu acho que é do do training, eu vou falar E então... Fica... Eu quer... tem um faltando ali Ah, não é bom para ele. E é foda Olha o pulo que eu errei Ah, achei que ele ia levar com a mão E descalar ele E é, tem um bicho aqui Aí, ó Isso aí, vocês estão ligados, né? Andarilha invasor Tem uma missão colossal a cumprir Olha aí, velho A gente cai, né? Não tinha que ter ninguém escondido aqui, não? Só pra pegar a moeda, velho? Ah, tô certo Será que gato é top, mas Não tem alguém escondido aqui Não tinha, não? Será que tá na água? Se tiver alguém aqui na água Não tem nada Ué, porque o jogo já espera que a gente caia lá, né? Seja resgatado pelo... Passarinho Ó, tem um bote aqui embaixo Hum, como eu dei esse bicho Hum, como eu dei esse bicho Hum, como eu dei esse bicho Valeu, velho. Vamos junto. Olha como é esse bote. O gato. Era o último. Rapidão essa fase aqui, velho. Rapid demais. Aê, boa. Essa aqui foi 100%, hein? Ah, foi boa. Essa aqui foi boa. De novo, velho. Tem que fazer a missão, velho. Vamos pro bols. Aí o chat vai vir liberar pra nós, velho. Top. Valeu, chat. Tem um famosinho, tem um famosinho. A quem voltou, gente? Eu acho que o bot que vai liberar Vai ser no final Não precisa me preocupar Ah, ia pousar ali, depois ia pular já na cabeça do bicho lazar Esse é o cenário do bom de guerra Matar de uma vez logo, se desgraça Eita porra, pera, pera, pera Não, 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 calma aí Ah, mano, é só colocar pressão que eu já pego agora Pudeu, gente Que coisinha feia, velho Lady Venomara Não, 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 não Achei que ia sair Ah, não, não, não Ah, não, não Aplausos O que ela jogou? Eita, preula. O que vai fazer? Nossa senhora, tá quebrando tudo. Nossa, ficou bem menor agora, velho. Ai, eu tenho que soltar o turdinho, velho, quando é assim. Tá, morri duas vezes, meio que pra mesma coisa. Esse é agora, né? Tentar e segurar, gente. Não é só apertar, né? Não, dá pra quebrar o ovo antes dele chocar, velho. Não acredito que eu perdi uma vidinha nesses lazarentos, velho. E, ó, sabendo bom, sabendo bom. Aí, joguei com você. A parte que deu pra, né? Vamos pensar aqui. Nossa, um desce no queixão, né? Doe mesmo, né? Não, cara. Puta, que pulo torto, velho. Puta, que pulo torto, velho. Não, cara. Puta, que pulo torto, velho. Eu vou te filmar, né? Oh meu Deus do céu. Meu Deus, muito bicho. Ai, 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 ai. Ah, não acredito. Eu tô ruim, gente. Por favor, morre Não Que porra é essa? Não acabou ainda não, gente Que isso, velho Não, vacilei Mano, vai voltar Não, acho que pega Volta com Porra, velho Nossa Ai, caralho Fudeu, gente Não foi pouco, não, tá? Ai, droga O que cai primeiro é o menor? Não o maior Agora sim, se eu chegar muito perto, será que eu tomo dano? Não é assim, tá ligado? Caralho, não acredito que vai ficar para lá Ainda mais a gente voltar Aí é fora Ui, quase deu merda Ah, o menor Caralho Depois Ah, finalmente Vacilei dessa vez Nessa parte Caralho 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 Nossa, morri por sorte Agora Ai, ai, ai Só um, cara Tá, pelo menos estou com Três vidinhas Caralho Fala sério, cara. Tão malvada na cara. Nossa, faltava pouquinho, né? Tinha que contar tudo. É foda. Múltimo bote. Nossa, velho. Nossa, velho. A Dia tá esperando mesmo, né? Combinar pra caramba. Ó a musiquinha. Nossa, velho. Nossa, velho. Olha lá, levou o tesouro da cobra ainda, velho. Que da hora, velho. Na moral. Deixa eu pegar, pô. Ó a musiquinha, como ficou? O tema ficou muito bom, velho. Que isso? Ah, então acho que vai ser a fase do Nathan Drake, velho. Do Uncharted. Próximo. Mas galera, então vamos fazer que nem a gente fez do Bom de Guerra. A gente deixa pra iniciar com isso aí também, que nem hoje. Foi muito massa. Eu volto aqui, desgraça. Esse aqui é o do Nostalgia, né? Será que vai vir mais boneco do Street Fighter? Olha. Caiu o tesouro lá? Nem vi. Não tem nada aqui, né? Eu comi. O que? Que o que? Que o Black Panther, que o Black Panther, que eu gostaria de fazer do Connolly? Eu vou fazer o seu cidadão? Eu vou fazer, eu vou fazer o seu cidadão. O que? Vamos lá. Nossa! Está caindo tudo! O que eu faço, meu Deus? Aquele lá não cai? Está de sacanagem, né? Porra, bateu nele. Vou para trás, tá? Foda-se! Melhor me letrar desses bichos aqui primeiro, então! Caraca! Vamos fazer isso cair, então, mano! É isso! Vai, vai, vai! Vai! Pessoal! Pessoal! Caio! Vai fazer isso cair então, mano! E aí e o bicho tá vivo ainda meu Deus E aí E aí E aí E aí E aí eu podia cuidar o maior inimigo das baratas em diabos esse fecho e que ia ser do Street Fighter velho é o gato eu abro finalzinho eu não faço ideia de quem é o primeiro E aí E aí e o Street Fighter era nesse aqui era no outro né era no outro E aí E aí E aí Aqui é só os dois mesmo né E aí Ah, vou ter que ter o Bailes assim, velho? Ah, é! Desafio desabando, né? Acho que já caí. Nossa senhora, isso aqui acho que vai ser mais difícil do que imaginei. Ah, cara, eu tenho que pular, planar e não cair nos raios dele e também não cair no buraco, né? Eu mesmo estou fazendo. Eu tenho que dar umas cagadas aqui, velho. Olha lá, porra! Vou cair bem na hora em cima do bagulho. Deixa eu pegar no intervalo deles aí para errar mais coisas, velho. E aí, ai, ai, ai. Onde está faltando? Ai, faltou ali um pouquinho na esquerda. Vou cair em cima desse, vai como? Nossa, acho que agora é hora de morrer um pouquinho. Ai, ai, ai. Caraca, a câmera bugou. A câmera bugou toda. Que porra é essa, velho? Tá, e no meio deles ali eu acho que não é uma boa ideia, né? Aí, ó. Esse que é o problema também, né? Cai no próprio buraco, velho. Caraca, que parte desgraçada, velho. Estou viajando, né? Vamos fazer isso aqui. É, não acredito, não acredito. Era bem, né? Não acima, velho. Antônio nasceram parcialmente. Não acima. Não acima. É... Que porra é isso aqui. Estou disponível. Um, né? Um, né? Um, né? Estou indo para o outro lado. Não adianta, quando eu solto o bagulho, não dá para voltar, né? Um intervalo certinho aqui, né? Vou tentar ir mais na cala, vamos ver. Estou dando esse pulo duplo aqui, eu vou acabar me lascando, velho. Buraco, tá ligado? É só ter calma mesmo, tá ligado? Não, peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, 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 gente. Aí é foda. Vazei, né, velho? Nem vi esse bagulho. Vazei demais, né? Mas agora eu já peguei as mães. Magabundo. Ah, esse aqui era dos esportes. Astro atacante, tem quase uma liga própria. Sei lá. Futebol, talvez. Vazei, vazei. Ah, a cobrinha, como tá ali, velho. Tipinho. Falta, falta mais dois ali, né? Dois galáxias. Um bugatti. Vou pegar a arma do pirâmide red. Maldadinho lá, foi o bagulho do cassino, né? Com eles, a jogatina é um fato dado. Arco do rapaz, aí, ó, pátria e os. A pena que vale a pena. O souvenir de um amigo inesquecível. Do cachorrão lá, né? Foda. Mesa de cozinha, onde nascem as obras de arte e culinária. Esse aí, eu não sei de onde que é, não. Parece que não faço ideia. Reserve de... Reserve de energia energizante. Ó, por coisa. Esse aí, por mais de vil lá, né? Só assim, tá completo. Acabou. Bicho. Olha lá. Tu abri um vinho na sala e terminei ele junto com a live. Olha aí. Que coisa, né? Vai já ser quanto tem que durar a live, velho. Uma garrafa de vinho, ó. Bom, gente. Mas é isso, né? Já acabou o vinho, acabou a live também. E amanhã não vai ter Astrobot, né, velho. Não sei que, sei lá, eu acorde muito cedo. E aí eu jogo Astrobot antes das coidinhas de GTA, que vai ser lá 9 horas, né? Sei lá, só aparecer umas... umas 7, por exemplo. Acordar 6 e pouco, aparecer umas 7 aí. Joga duas horinhas de nananã e depois vai pra coidinha, mas vai difícil. É mesmo que às vezes eu acordo cedo, eu fico enrolando até dar quase 9. Mas é isso. Muito bom. Jogo maravilhoso. E é isso. Tchau. 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 Tchau.